Fala galera, beleza? Gute de volta com mais um vídeo pra vocês. Manos, saiu agora, hein? Agora foi data, preço, especificação, detalhe a mais do novo PS5, que sai agora mais perto do que a gente imagina, esse ano mesmo, tá? Novo PS5 que divide opiniões até, e mais uma vez a gente vai dar opinião e vamos com essa notícia aqui atualizada. Antes de começar, aquele aqui embaixo no gostei pra ajudar, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, senão o YouTube não manda os nossos pra vocês, hein galera? Vamos lá. Só antes de dar início no assunto, galera, a gente sempre dá um lembrete pra vocês da promo que está aberta agora. Acabou de abrir a promo de férias, que cara, essa aqui é a melhor oportunidade, pelo custo de um game você vai pra um período de um ano, inclusive mais de 400 títulos variados pra escolher jogar sempre, inclusive os novos e os lançamentos que lança entra também. Então o primeiro link aqui embaixo na descrição você acessa, o segundo link na descrição vai direto pro zap pra você ir lá e tirar sua dúvida a respeito, tá bom? Então, confere, cara, muito top, tem 12 e 6 meses, tá aqui embaixo na descrição. E além do mais também, as promos de férias, né? Está aberta, mais de 120 itens sendo consoles, acessórios, PS5 não tem, acabou, tá? O próprio console. Tem acessório aí, a Feliz, como a gente falou, FC24, os últimos lançamentos, tá tudo no melhor custo possível. Novo COD também, no melhor custo possível. Todos os games recentes, né? O Assassin's Creed Me Rage, Spider 2, o novo The Crew, tá tudo aí, ó. Vocês vão passando as páginas aqui, são bastante games, tá? Bastante games mesmo. Tem Granatismo 7 aí, sem pila. Se não der cena, tem muita coisa mesmo, há muito jogo, tá bom? Enfim, está aqui embaixo a categoria pra vocês ir acessar lá. Com certeza tem jogo aí do interesse. Galera, a gente vem falando aqui no canal sobre esse novo PS5. Aí vocês vão falar, ah, de novo, de novo, cara, canal de informação, sempre que a gente tá trazendo informação. É sobre o novo PS5 Pro. Não é novidade pra ninguém que ele vai desembarcar. E a data dele lançar, quando ele vai ser lançado, é esse ano, 2024. E agora começou a sair informações. E por quem? Henderson, o maior jornalista gamer que existe hoje no mundo dos games. O cara raramente alguma coisa que ele fala não confirma. Até porque ele só passa informação quando é fonte de credibilidade. Ele simplesmente tem fontes de dentro dos estúdios, amizades, e ele passa de forma anônima, né? Não cita o nome de quem repassou a fonte, e ele repassa aí na internet, né? É, anteriormente, era dito que no dia de ontem, 8 de janeiro, com o evento da SES 2024, que a Sony estaria participando, seria mostrado esse novo PS5 Pro. E o Henderson veio e desmentiu a informação, ele falou que não ia aparecer ontem. Porque está muito cedo pra Sony falar, vendo que ia influenciar nas vendas do PS5 atual, que é o FAT e o Sling que tá no mercado agora, que ainda nem no Brasil não chegou, né? Então, mais do que faz sentido não ser anunciado agora pela própria Sony, e mais pra frente. E agora ele trouxe detalhes curiosos, na qual ele divulga quando é que esse novo PS5 Pro vai desembarcar. Olha só, presta atenção, entre julho e setembro é quando o console desembarca. Data do PS5 Pro, tá? É exatamente isso. A possibilidade dessa versão aprimorada aparece cada vez mais real. Informações agora saíram sugerindo agora os próximos meses, né? O Insider, jornalista Henderson, voltou a falar sobre. De acordo com o jornalista, devemos ver a Sony realizando um evento do PS5 Pro oficialmente ainda esse ano. A janela do anúncio é durante o terceiro trimestre do ano, né? Como a gente falou, julho e setembro. E o jornalista Jeff Grubb também, que é outro Insider com grande credibilidade, recentemente falou que o PS5 também poderia chegar em setembro. E estaria a tecnologia upscaling mais avançada. Ó, detalhe, hein? Upscaling mais avançado, similar ao DLSS da Nvidia, tá? A tecnologia nova do PS5 Pro, permitindo que os consoles conseguissem rodar os jogos em resoluções e taxas de quadros ainda maiores que a versão base. O que significa que o quê? Você não vai ter aquele negócio de tipo, ah, eu escolho qualidade e cai no FPS, cai no quadros por segundo. Ou vice-versa, né? Você escolhe FPS e cai na qualidade. Escolhe qualidade e cai no FPS. Vai ser os dois simultaneamente. Você vai pôr o 4K, vai rodar nem que seja um 4K upscaling, mais o FPS travado ali, pelo menos, uns 64 por segundo. Esse vai ser o PS5. Ele vai entregar mais gráfico, mais poder e, né, com um processador melhor, com arquitetura melhor, com certeza uma placa, tudo isso, né? Resumindamente, se torna um console Pro. Minha opinião é formada sobre esse assunto, né? Quem acompanha o canal sabe que sempre quando eu trago notícias sobre o PS5 Pro, a minha informação, a minha opinião, né, é a mesma. Vale a pena esse console? Na minha opinião, não é questão de valer ou não, e sim de, tipo, influenciar quem está com o PS5 atual. Mais do que fato, e ninguém precisa duvidar disso, que quando esse PS5 Pro vir, o PS5 atual vai começar a receber jogos de uma forma zoada, né? Zoada. Por quê? Todo estúdio, quando produz um jogo, quando tem um console novo, ele sempre produz pro último modelo lançado. Aí assim vem aqueles ports mal otimizados e assim eles entregam. E olha lá se otimiza, né? Eles colocam o jogo do jeito que dá o console ali, base, e no Pro vai rodar bonito. E no FAT, rodar mais ou menos, ou até mesmo pior do que a gente imagina. Então por isso que esses modelos Pro não basta falar vale ou não, e sim influenciar quem está com o PS5 atual. As milhões de pessoas que já estão com o console. Isso é a mesma coisa que aconteceu na época do PS4, quando o Pro lançou. Era coisa de dias. O PS4 estava lá no mercado, o Pro lançou. Os próximos jogos que começaram a ser lançados já pro PS4 normal e pro Pro, o Pro estava vindo os jogos bons e no base já estava vindo zoado. A mesma coisa que aconteceu com o PS4 na época, com o PS4 base e o Pro, entendeu? Foi coisa de dias. Foi só o console lançar e os próximos jogos vim. O PS4 Pro do nada ficou bom demais pra rodar e o base ficou horrível, né? Sendo que todo o momento, quando só tinha o PS4, os jogos eram bons. Porque quando depois o Pro lançou, os jogos começaram a ficar ruins. Por causa disso. Porque os estudos fazem sempre o jogo no último console e depois começam a fazer com que... O anterior acaba sendo um console que vai ficando flopado nos próprios jogos que estão sendo lançados ali. Entendeu? Então, querendo ou não, isso é uma palhaçada. Minha opinião é formada. Eu mesmo. Tenho o PS5 atual aqui. O meu FET, tem o Slim no mercado, quando ele vir no Brasil, eu vou pegar o Slim? Não vou. Vou continuar no FET. Né? Porque o Slim pro FET não muda nada. Aí vai vir o Pro? Vou mudar? Não vou mudar. Mas, a gente vai ver isso a olho nu. Pode ser que tenha uma parte de gente que tá assistindo os vídeos aí. O vídeo. Não acredita no que eu tô falando. Quando vem esse modelo, os jogos vão continuar do mesmo jeito do normal. E melhorzinho um pouco no Pro. Vocês vão ver quando esse jogo vai ser lançado. Aí vocês voltam aqui, no dia que eu tô postando esse vídeo aqui em janeiro. E lembra. O Guto falou isso lá atrás. Agora tá aí. A prova viva. O PS5 no mercado. Os jogos estão aí. Quer apostar quanto? O que já aconteceu? Isso acontece com... Com frequência, cara. Tá? Muito mesmo. Quando tem um novo console aí. Aí você tá com um console nova geração com o PS5. E você vai ter um desrespeito a isso. Porque o novo tá aí no mercado. Complicado, viu? Eu penso assim. O PS5 Pro. Quando ele ser lançado. Vai valer a pena pra apenas aquele que nem tá na nova geração. Nem no FAT. Nem no Slim. Nada. Vai entrar no console ainda. Aí tá certo. Às vezes inteira mais. Pega o Pro. E só assim. Quem já tá na atual. Mudar. Só se for questão de exigências mesmo. E aí outra coisa. Vale mencionar que quando esse console vir. Vai desvalorizar o anterior. Isso acontece de fato. Vai despencar, cara. Despencar mesmo. Né? Deixa eu ver se só tem mais alguma coisa pra passar aqui. É. Basicamente é isso, né? Sobre o desempenho. Ele vai ser bem mais forte, né? Claro. No console aqui a gente não pode negar que ele vai ser forte. E vai trabalhar qualidade com desempenho. Juntos, né? E é com essa nova tecnologia aí. Opscale em 4K também. Com a DLSS da NVIDIA, tá? Então vai ser essas. Uma das especificações do console que a gente já tem à tona, né? Sendo divulgada aí. E vocês? O que vocês acharam sobre isso? Comenta aqui embaixo. Dê a opinião de vocês mais uma vez. E o vídeo foi isso. Tamo junto. Falou. Fui a mais.